Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Olívio, você está no LPG Play, E é isso mesmo galera, com mais um vídeo aí de The Last of Us Part 2, galera o negócio é o seguinte, vou mostrar para vocês como que vocês vão encontrar o violão, é isso mesmo, o mapinha está aqui galera, é bem no início do game galera, bem no início mesmo, se você for ver, ó, vocês vão sair por essa entrada aqui ó, e vocês vão ir reto aqui, tem vários lugares para você explorar, isso é óbvio, só que somente um tem aí o violão galera, Aqui também vocês vão ter que ir para fazer um negócio da história também, vocês vão ir reto aqui pessoal, ó, vão reto aqui, depois vai virar aqui a direita, não tem como se perder, não tem erro, vocês vão ir aqui pessoal, O violão galera, eu recomendo vocês fazerem um save adicional, tá, vocês fazem um save adicional aí, porque o violão você não pode pegar ele toda hora, quando você está jogando não, mas por hora é só nesse ponto aqui, aí ele vai fazer anotações no mapa dela, Aqui tem alguns itens que quiser pegar, fiquem à vontade, vários itens ali para pegar, não vou pegar porque não sei para que ela fez isso aqui, eu não sei para que ela fez isso, aí galera, vocês vão ir por aqui ó, não tem inimigo, então não tem nenhum tipo de perigo, vocês vão ir aqui galera, não tem erro, ela vai fazer mais anotações ali no mapa, Aí galera, o negócio é o seguinte, lá embaixo também tem outros instrumentos, bateria e etc, só que a bateria não toca, é só violão, aí vocês vão ir logo aqui pessoal, e o violão estará logo aqui ó, O violão está aqui, para você tocar violão galera, você tem que ir nesse lugar, por isso que eu falei para vocês, deixem um save adicional aí, porque se vocês quiserem tocar violão, vocês vão ter que ir nesse lugar aí, A não ser que mais para frente na história apareça outro lugar que tenha um violão, o que eu acredito que não tenha outro lugar que tenha um violão, Aí galera, vocês vão seguir aqui, dois mini tutoriais, pode se dizer assim, depois você vai poder tocar o violão livremente pessoal, Eu vou fazer um corte no vídeo, quando eu começar a tocar aí, acertar as músicas aí, porque né, direitos autorais, Aí aqui você vai fazer isso aqui primeiro galera, Isso aqui você faz só como tutorial, Aí vai aparecer a Dina ali, Aí vai aparecer mais um tutorial galera, Esse aí depois eu vou pular, Porque ela fica cantando por um período de tempo aí, Eu acho não é interessante aí, Já que todo mundo vai fazer isso aí, Todo mundo vai ver né, Vai cantando, Aí a Dina vai aparecer aí ó, Você vai fazer aí mais alguns acordes, Quem entende de tablatura né, Quem entende certamente vai conseguir tirar um som aí, Desse violão aí, Tem alguns acordes sustenidos, Tem algumas coisas assim que é até interessante pessoal, Aí ó, Lembrando que o toque pede galera, Se você tocar só um pouquinho no toque pede ó, Só vai tocar algumas cordas, São seis cordas do violão, Agora eu vou fazer um corte aí galera, Porque demora um pouquinho aí, Beleza? Daqui a pouco eu volto, Aí pessoal, Depois ó, Da serenata aí ó, Aí vocês podem pegar o violão aí galera, E ficar tocando livremente, Nesse lugar aqui galera, Vocês só vão poder tocar só aqui mesmo, Porque o violão ele fica fixo aqui galera, Tem muita coisa pra fazer galera, Vai ser que você tocar só um pouquinho ó, Bacana galera, Esse foi o vídeo aí galera, Deixa o like, Se inscreve no canal tá, Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, Vai ter vários vídeos de The Last of Us parte 2 no canal galera, Então se inscreve aí que é sucesso, Aí o violão galera, Fica aqui ó, Não tem como você levar o violão, Fica, Só fica nesse lugar, Por isso que eu recomendo, Vocês pegarem ó, E fazer um save adicional galera, Porque o violão só vai ficar aqui só, Você não leva contigo o violão, Então é isso galera, Valeu e, Falou! E aí, Fica, E aí, Obrigado.